Salve moçada, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o projeto da LDO 2020 e o impacto nos concursos de tribunais. Meu nome é Ricardo Torques, eu sou professor aqui do Estratégia e vou tentar resumir rapidamente para vocês as principais informações e principalmente falar sobre os reais impactos que essa notícia de ontem traz para os concursos de tribunais. Aqueles que nós esperamos que tenham seus editais publicados um pouco mais em breve e também aqueles em relação aos quais nós podemos fazer uma preparação aí de médio prazo. Para que nós possamos compreender mais ou menos a ideia, eu não vou dar aula, não é minha matéria, é matéria de AFA, é matéria de Direito Constitucional, mas eu dei uma olhada aqui na fala de outros professores de Estratégia e Concursos e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que funciona aqui essa questão da LDO, a LOA e a contratação de pessoas dentro do serviço público. Vejam só, basicamente pessoal, para a contratação de pessoal pela administração pública, nós precisamos ter dotação orçamentária e uma autorização na lei de diretrizes orçamentárias. A partir desta autorização, nós temos a lei orçamentária anual, porque a LDO, ela traz ali algumas orientações, alguns princípios, algumas diretrizes em relação aos gastos públicos e o orçamento trata do efetivo gasto e, claro, o orçamento deve observar a LDO. A partir daí, você pode estar se perguntando, professor, então é muito simples, eu vi a notícia, a notícia da LDO não fala em concursos públicos, logo, eles não ocorrerão em 2020, não é isso? Não é bem assim e eu vou te dizer o porquê. As LDOs, elas tratam a respeito das questões orçamentárias de forma muito genérica. Elas trazem ali, e elas principalmente até para que não tornem a atuação do gestor muito fechada, para que se confira a discricionalidade ao gestor na condução da máquina pública, na condução do órgão, ela traz uma previsão genérica. Se você observar LDOs anteriores, 2018, 2017, 2016, para citar bons anos em concursos de tribunais, elas não falaram a respeito de concurso público. E, naturalmente, nós tivemos todos esses editais, as leis orçamentárias anuais, elas trouxeram a previsão de provimento de cargos, esses concursos já aconteceram e os melhores classificados foram nomeados. Professor, então, eu não estou entendendo o porquê desta notícia ontem. Se acredita muito, pessoal, no cenário político, que essa notícia, ela vem justamente naquele sentido e naquela pretensão que o novo governo tem de reorganizar a máquina pública, de cortar gastos, de ter todo um discurso no sentido até mesmo de aprovação de uma reforma previdenciária. Então, é natural que um governo, principalmente no seu início de mandato, ele adota esse discurso de reorganização, de não contratação, de não gastos públicos. Então, basicamente, foi isso. A partir daí, pessoal, o que nós temos? Nós temos a LDO, portanto, não falando a respeito de concursos e nunca falou, e aí nós temos que esperar efetivamente o quê? A LOA. É na LOA em que nós teremos a definição dos provimentos, das nomeações que serão feitas ali para cada um dos órgãos, inclusive para o poder, para os órgãos do Poder Judiciário. Tanto é que na LOA, e eu fui dar uma olhada rapidamente, na LOA de 2019, nós temos a previsão de praticamente 2 mil provimentos na Justiça, nos órgãos do Poder Judiciário. E aqui eu falo Tribunal de Justiça, TRT, TRF e também os TRS. Esses provimentos, eles têm acontecido. O que nós tivemos, e isso é importante que eu diga aqui para vocês, é talvez uma redução no número de nomeações, no número de convocações. Aquelas convocações que nós já tivemos em outros anos, de muitos candidatos sendo nomeados, provimentos de centenas, de milhares de candidatos, elas já não devem acontecer como regra, à exceção de alguns tribunais muito grandes. Mas como regra, nós não devemos ter tantas nomeações assim. Isso por vários motivos, entre outros, entre eles a questão da nossa situação econômica do país, o país está passando por um momento de reorganização. E aí, naturalmente, serão chamados menos servidores, haverá uma destinação orçamentária menor para a convocação de servidores. Outro aspecto importante é essa questão, e aqui toca bem, diz muito respeito aqui à atuação do Poder Judiciário, que é a questão da informatização dos processos. Naturalmente, nós temos aí uma reorganização, os processos informatizados, acaba demandando menos mão de obra, menos força de trabalho. É o que acontece, por exemplo, é só você pensar num técnico judiciário, que muitas vezes nós tínhamos técnicos que ficavam responsáveis, simplesmente, por fazer o caderno dos autos processuais. Então, ele pegava lá, juntava a petição, rubricava, carimbava, organizava os autos, armazenava, deixava tudo em ordem. Essas funções, elas tendem a reduzir, elas tendem a se extinguir na medida em que nós temos a informatização do processo. Além disso, vou te dar só um outro exemplo aqui, é a questão da reforma trabalhista. Para você ter uma ideia, no TRT da nona região, que é o TRT aqui do estado do Paraná, que eu conheço um pouco mais, nós tivemos uma redução, depois da reforma, no ajuizamento de ações, em aproximadamente 40%. Então, se eram ajuizadas 100 ações em um mês, agora, com a reforma, são ajuizadas 60 ações apenas. Naturalmente, se tem menos ação, tem menos necessidade de mão de obra. Não obstante isso, essa mão de obra ainda é imprescindível. De nada adianta você ter uma vara com um juiz, se você não tiver todos aqueles auxiliares de justiça, todos aqueles técnicos, todos aqueles analistas, para dar suporte, para que façam os processos andar efetivamente. Além do que, os servidores que já estão, eles se aposentam, eles falecem, eles passam em outros concursos públicos, eles vão trabalhar na iniciativa privada, então as vacâncias continuam a acontecer, os cargos existem, eles são necessários e serão providos. providos, talvez não providos como eram outrora, mas serão providos certamente. Então, basicamente, nós dependemos aqui na estrutura do Poder Judiciário, que tem a sua autonomia, não está afeto ali as decisões, de forma direta, não está afeto diretamente as decisões do Poder Executivo, nós temos basicamente o seguinte, pessoal, uma vez havendo, não havendo, proibição na LDO, e não tem a proibição, a LDO simplesmente não fala de concurso público, e havendo a previsão de provimentos na lei orçamentária anual, esses concursos, eles podem e irão acontecer. E a nossa expectativa, e o que nós temos de notícia até então, é que isso não pode ser cortado 100%, conforme eu te falei, essa força de trabalho, ela é imprescindível para a máquina judiciária continuar e ter o seu funcionamento. Professor, então nós temos que ter, aguardar a LOA de 2020? Acho que é por aí, principalmente para você que está pensando, você não está aprovado, não está aguardando nomeação, está pensando nos próximos concursos. E aproveitando para falar um pouquinho sobre esses próximos concursos, eles não são afetados por essa notícia que foi divulgada ontem, só lembrando que eu estou fazendo a gravação agora, no dia 16 de abril, não sei exatamente quando você está assistindo, mas a notícia é do dia de ontem, do dia 15, e eu vou passar rapidamente aqui falando, para falar com vocês sobre essas oportunidades, sobre esses concursos quentes. Vamos lá. Vou falar de todos os tribunais, pode ser? De todas as áreas de tribunais. Veja só, vamos começar com as áreas que estão menos quentes. Primeira delas, TRTs. TRTs nós não temos uma expectativa muito forte para o ano de 2019 e acredito eu que em 2020 nós podemos ter uma mudança de cenário. Ainda assim, não deve ser um ano muito bom para TRTs. E por que disso, pessoal? Por um motivo muito simples. Nós tivemos aí uma enxurrada de tribunais regionais do trabalho em 2017 e em 2018. Então, naturalmente, esses concursos estão reduzindo. Tivemos a reforma trabalhista, sobre a qual falei, tivemos também, temos essa situação econômica atual, o que acaba reduzindo, gerando uma redução no número de concursos públicos na área de tribunais do trabalho. Então, preparação aqui a médio prazo, pelo menos. Em relação aos concursos de TRS, os concursos de TRS já estão um passozinho à frente. Eles sofreram um pouco antes. Como vocês sabem, nós tivemos uma portaria. Essa portaria suspendeu os provimentos. Agora, esses provimentos foram retomados. Não foram retomados a pleno vapor, mas estão sendo autorizados de forma controlada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, a expectativa que a gente tem é de que, para 2020, principalmente, nós já tenhamos alguns outros concursos, alguns concursos de tribunais eleitorais. Por exemplo, TSE, TRE Santa Catarina, TRE Ceará, TRE Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, TRE do Estado de Espírito Santo, enfim, o que eu estou lembrando aqui agora, acredito que esses concursos para o ano de 2020, principalmente no primeiro semestre, pode ser uma boa pedida. Em relação aos concursos de TRF, são cinco. TRF da primeira, da segunda e da quinta região estão com os editais válidos. Esses não teremos editais publicados nos próximos meses, nos próximos anos. Agora, TRF da terceira e da quarta, eles estão com comissão formada. TRF da terceira, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fez estudo de viabilidade e agora tem comissão formada, então já há uma expectativa. Inclusive, fez uma consulta recentemente ao CNJ para o provimento de 69 novos cargos. E o TRF da quarta, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Mesma situação, houve formação de comissão. Professor, esses concursos, qual é a sua expectativa? Edital em 2020. Pode ser que saia ainda no final de 2019? Pode, pouco provável, mas pode. Vai depender ali de como a comissão vai desenvolver os trabalhos. Mas primeiro, ela tem que fazer um estudo de viabilidade do concurso. Ela tem que depois, de verificada a viabilidade do concurso, ele precisa ser autorizado pelo tribunal. Depois de autorizado, daí parte para parte, burocrática ali de contratação de banca, minuta de edital, até que saia realmente a publicação desse edital, leva um certo tempo. Então, realmente, acredito eu que o foco desses dois concursos é para 2020. Uma ótima oportunidade para você começar a estudar desde agora para esses tribunais. E, claro, deixei para o final os concursos de tribunais que nós temos aqui. Não é que eu tenho expectativa, mas que as notícias são muito mais quentes. São os tribunais de justiça. E aí, em relação aos tribunais de justiça, nós temos vários. Eu vou falar dos principais que eu for lembrando aqui durante esse nosso bate-papo. Veja só. Tribunal de Justiça de Minas. Temos dois concursos. Um tribunal para a primeira instância, outro tribunal para a segunda instância. Já há, inclusive, contratação de banca. Esse é edital iminente. Cedo ou tarde, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, o edital já tenha sido publicado. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é para quem já está estudando, para quem já está se preparando. Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, comissão formada. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Então, nós tivemos ontem, pessoal, dia 15, comissão, regulamento publicado, né? Perdão, regulamento aprovado. Ele ainda não foi publicado. Ele deve ser publicado nos próximos dias, já com algumas informações gerais sobre o futuro edital. Também um concurso quentíssimo, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Também foram autorizados ali algumas vagas para oficial de justiça e para analistas em algumas áreas específicas, serviço social, psicologia, se eu não me engano, agora também já estão autorizados. Esse concurso deve acontecer ainda esse ano, mais para o final do ano. Aí, eu deixei anotado aqui para falar com vocês ainda sobre o TJ do Estado do Paraná. É uma situação um tanto peculiar, né? Até gravei um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teve a banca definida como SESP. Mas é um concurso que já vem se arrastando de muito tempo, né? Ele abriu inscrições em 2017, daí o concurso foi suspenso, aí agora nós tivemos depois uma decisão do CNJ e o concurso foi retomado. Só que a informação última do tribunal é que não haverá reabertura de inscrições. Então, se você está inscrito, esse deve ser o seu foco a partir de agora, porque é uma ótima oportunidade. Tem 100 vagas no edital e provavelmente vão chamar mais gente. Um concurso ótimo, talvez para um dos melhores estados, o Estado do Paraná, né? Eu brinco porque eu sou do Estado do Paraná. E também vou falar um pouquinho sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo. Rio de Janeiro está um pouco mais frio, mas o edital anterior, é de 2014, está vencido. Nós tivemos aí vencido, está praticamente vencido porque as últimas nomeações estão ocorrendo e ocorreram agora recentemente. Só que o quantitativo de cargos vagos é muito grande lá no Tribunal de Justiça do Rio e o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já falou, olha, tão logo eu nomei os aprovados no concurso anterior, eu já quero realizar o novo concurso, porque já temos ali o esgotamento das listas e muitos cargos vagos, então há uma certa expectativa. De toda forma, eu acho que ele deve demorar um pouco mais. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esse ali é muito bacana, por quê, pessoal? Porque ele é um tribunal gigantesco. Ele é o maior tribunal do mundo em volume de processos e por conta disso ele demanda de uma força de trabalho enorme. E além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de ser um concurso muito organizado, muito claro ali em relação às suas regras, sempre a mesma banca, o que permite uma boa preparação, uma boa preparação prévia antes da publicação do edital, nós temos dois concursos, na verdade, um concurso para capital e outro para o interior. E além disso, a validade do concurso é reduzida, ela não é de 2 mais 2, geralmente é um ano só de validade, um ano e seis meses aproximadamente. Então o que acaba acontecendo na prática? A cada ano, ano e meio, nós temos um concurso de TJ do Estado de São Paulo. Ora para o interior, ora para a capital. E aí o tribunal vai se revezando e esses concursos sempre acontecem. Como o edital da capital, o edital anterior do TJ Capital, ele vence agora no final de 2019 e como logo que vence já sai um novo concurso, você tem expectativa inclusive para o final deste ano por um novo concurso. Eu acredito que será ali no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2020. Só que qual que é a grande vantagem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? São muitas nomeações. muitas vezes 200, 300, 400, 500 escreventes técnicos são chamados. E além disso, se você não passar no da capital, o do interior vai estar esquentando neste interregno e aí você pode aproveitar o edital do interior, que tem o mesmo edital, mesmo edital, mesma banca, mesma configuração de prova. Tá certo, galera? Então é isso, né? Vejam, essa notícia, né? Essas notícias, elas são muito frequentes, elas sempre saem, volta e meia, elas são jogadas aí com um intuito até sensacionalista, isso gera um impacto emocional em vocês que estão se preparando para concurso público. Imagino o quão difícil seja vocês suportarem isso, mas vocês têm que perseverar, você tem que se manter firme, porque não obstante essas notícias, os concursos ainda não acabaram, né? Nós já tivemos notícias de que os concursos acabariam em 2017, se eu não me engano, em 2018 se falou a mesma coisa, em 2019 agora, no início do ano, na época da lua de 2019, agora, ontem, com essa nova notícia, enfim, né? É importante que vocês se mantenham firme, os concursos não vão acabar, os editais continuarão a ser publicados e cabe a você aproveitar as melhores chances, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se você tem alguma dúvida, né? Se eu esqueci de falar de algum concurso de tribunal, comente aqui embaixo e, claro, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau!